Leda, nossa nutricionista, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Como nós tínhamos dito, né? Hoje nós vamos falar de tipos de leite, né? Porque eu falo assim que às vezes a gente vai no mercado Eu sei, tá difícil pra todo mundo, né? Mas às vezes você deixa de comprar essa cervejinha e compra um leitinho melhor, né? Porque a gente vai naquele que é mais barato, então às vezes é bom nem tá tomando Então hoje a nossa nutricionista vai tá falando pra mim, pra você aí Quais os tipos de leite, como que se deve comprar um leite, né Leda? Isso, vamos estar tentando dar a informação, não vamos estar falando marcas, né? Sim, sim E assim, e de novo, né? Vocês têm que aprender a ler rótulo, ler informação Porque infelizmente a cadeia de alimentos, a maior parte, eles querem vender Então cabe a nós, nós estar lendo e sabendo o que estamos comprando para nos alimentar Ou se a gente tem um profissional, alguém da área, que possa estar nos orientando Porque isso é competência também do profissional nutricionista Estar indicando e cuidando do seu paciente E hoje a gente vai falar de tipos de leite O leite tipo A, o leite tipo B e o leite tipo C, tá? Então é assim, o leite pasteurizado, o tipo A e o tipo B Eles são pasteurizados, tá? São iguaizinhos, só são diferentes nesses fatores, ó O leite tipo A, ele é embalado, ele é tirado da vaca mecanicamente E esse leite A, ele é só de uma fazenda, tá? Ele já é embalado na fazenda Todo leite tipo A que vocês comprarem é assim Não precisa ferver, gente A fervura, a temperatura muito alta, ela vai matar toda microbiota boa Que tem que é para o nosso, são os lactobacilos, tá? Em vez de ficar comprando fórmula na farmácia, gaste um dinheiro para comprar um leite tipo A Você pode mornar ele Esquentar demais, não, senão vai matar a flora boa, tá? Benéfica E outra coisa que se perde quando ferve o leite, tá? O cálcio, eu não vou lembrar bem a temperatura, mas ele quela e a gente não absorve Então, são duas coisas Vamos entender Leite pasteurizado, ele já está preparado, pronto para beber Porque ele já foi feito numa temperatura E ficou um tempo que matou todos os bichinhos ruins, tá? Aí, o leite tipo B E aí, assim, o A também É que a gente vai estar colocando Um slide mostrando a diferença do A, do B e do C, tá? Tá, vamos colocar para o pessoal ver Então, Nutri, né? Conforme nós estamos vendo aqui Tem muita diferença do A, do B e do C? Bastante Principalmente para o C, tá? Nós estamos falando daquele leite que fica na geladeira Ok? Que são leites pasteurizados Então, o A, ele é só de uma fazenda Ele já sai da vaca, já vai para o tambor Ele tem que ter um veterinário na fazenda, tá? Tirado mecanicamente Tem uma série de requisitos, assim Onde tira o leite, o azulejo Tem uma série de requisitos, tá? O B é a mesma coisa Tirado a máquina Não tira manualmente Só que ele vai para os tambores E vai para o laticínio, o leite tipo B E aí, ele é misturado a outros leites De outras fazendas E aí, assim O tempo, ele tem que ficar refrigerado tudo, tá? Tem que ficar Mas e o transporte? Tem que ser refrigerado E o C? O C é aquele leite Que o pequeno agricultor tira manual Ou mecanicamente Coloca no tambor Na porteira do seu sítio E o laticínio começa Às 4, 5 da manhã E vai pegando todos aqueles tambores E jogando em cima do caminhão Até 11 horas, meio dia E aí, vai para o laticínio Não tem exigência nenhuma, tá? Nossa, então eu quero até relembrar de novo O A é só de uma fazenda Tudo certinho E quando, vamos primeiro falar do A Quando eu chegar no mercado Como que eu vou Eu vou ver Se realmente ele é um leite tipo A Ele está escrito Pasteurizado Tipo A Ok? Aí eu quero frisar outra coisa, tá gente? Não adianta comprar leite da fazenda Me desculpem E aí você vai ferver 2, 3 vezes Esse leite não é pasteurizado Você Não está tomando nada Porque você já perdeu cálcio Você já perdeu a microbiota boa, tá? Então, na realidade O melhor leite de ser tomado É o tipo A Tipo A pasteurizado Que fica lá na geladeira Na geladeira E na nossa região É um que fica Eu não vou falar o nome Mas é um que fica lá Onde fica os danones, não é? Isso E aí tem vários É só aquele Não, mas tem Lá fica o A Fica o B também Lá também tem o B Eles são refrigerados, entendeu? O A, o B e o C são refrigerados Você tem que olhar O A está escrito A O B está escrito B E o C está escrito C Agora eu vou falar uma coisa Gente, vocês perdem tanto tempo Assistindo um monte de coisa Então joga lá no nosso Google, tá? E pergunte as diferenças Aí Mas peraí Então Lá na geladeira Não dá para pegar qualquer um Tá Mas e aqueles que a gente pega No No balcão lá Então Que é o leite de caixinha É o leite de caixinha Certo Aquele Ele se enquadra em qual? O A, B ou C? Ele é o C Ele é o C E aí ele é feito Um processo térmico Que não é pasteurização, tá? Que ele vai Eu não vou lembrar agora Mas peraí Você quando falou do C Me interessou Quando você disse do C Você disse que É os leite que pega Nas fazendas Que demora Tal Que é tirado a mão E é esses que vão Para a caixinha? É esses que vão Não, mas a caixinha Gente, leite de caixinha Não é caixinha Lamento muito Marca nenhuma, tá? Igual suco Não é, né? Vamos lá Não tem como Aí a pessoa Lembra que a gente já falou aqui A pessoa chega e Ai, eu tenho alergia Ai, meu filho tem alergia Alergia do que, gente? Entra aí Que aí Onde a gente postou Tem as referências Entre no Ministério da Agricultura Que é isso E pergunte a diferença Num leite tipo C Para um leite tipo B Mas são essas Que eu estou postando Com referências, tá? Agora a principal é essa E aí Por legislação O leite de caixinha Que é o C Embalado Só que numa temperatura alta Que dura Olha, eu nem sei mais Que faz anos Que eu nem olho Porque eu não indico É a primeira coisa Que eu corto Gostou de leite Vai tomar um leite Tipo A Ou tipo B Ou então nem tome, né? Porque é complicado E o leite em pó? Então, o leite em pó Isso é uma outra coisa Que nós vamos entrar agora Que eu vou explicar Ah, tá Então vamos terminar Então aí você vai falar Porque está tendo uma polêmica Mas isso sempre teve, gente É que alguém levantou Sobre o leite em pó E as fórmulas Então, na realidade Deixar bem claro Quem gosta de leite Toma o leite A Ou B Ou B No mínimo B Não ferva Se não quiser pagar esse preço Então nem tome Nem tome, gente Nem tome Você não está tomando nada de bom Não, ao contrário, tá? Eu entre lá E vejo o que tem Nesse leite de caixinha E vejo como é Esse leite tipo C Eu acho que é assim Sabe, Solange? Está na hora Da gente começar E exigir O que eu falei Não compre Não vendeu Não vai ter mais Questione, né? Seu quitandero E aqueles mais De caixinha, né? Vou até falar O nome O ninho Que eles são mais caros Não adianta nada, tá? Verdade E, bom E aí o leite em pó É assim O leite de verdade Ele é desidratado só O que é leite Então eu falo assim Gostou muito? Ok Na opção do A Um leite O mais caro que tem Integral Ou semidesnatado Não se toma leite desnatado É? A gente precisa Da gordura do leite Para um monte de metabolismo Pegar um de caixinha desnatada Aí piorou E mesmo assim O leite ninho em pó Ou o molico em pó Pegue Não quer Quer diminuir Semidesnatado, tá? Porque tem algumas dietas Que a gente tem que restringir Um pouco de gordura Então semidesnatado E outra coisa Não tem gosto de nada Não dá saciedade Porque a gordura Ela ajuda A dar saciedade Consumida Na quantidade certa E no caso do leite A gente precisa Para uma série De metabolismo Até de vitamina D, tá? Tudo tem um porquê, gente Outra coisa Que eu ia falar Presta atenção Existe uma tabela De quanto você Precisa consumir De cálcio De vitamina C Existem estudos, tá? Isso aí não é eu Que venho aqui E falo, não É um estudo mundial, tá? Que são as DRIs, né? As ingestões Mínima e máxima Presta atenção Mínima e máxima, tá? Não pode tomar Um litro de leite Por dia também, não Porque é bom Vai tomar E nem água, né? E aí vamos lá Passar, então Que eu trouxe aqui Até eu imprimir Porque se levantou Uma polêmica Semana passada Mas eu já tive Paciente assim E quando a gente fala Eu sei que Para quem é leigo É muito difícil E a indústria Ela faz questão De confundir a gente Para a gente levar Gato por lebre, tá? Então assim A gente está tendo Um problema Com os compostos lácteos Existem médicas E pediatras Que estão receitando Para a criança Que tem até refluxo Ou que tem alergia Só que esse composto lácteo Ele tem muito açúcar E nós vamos estar agora Postando a diferença Do leite em pó É assim O leite em pó É uma média Da tabela nutricional E a composição O leite em pó É desidratado E só contém leite E não perde Nem as proteínas Nem os minerais Ok? Composto lácteo Tem farinha Tem açúcar Ele só é obrigado A ter 50% De leite Não, não é nem leite Ele só é obrigado A ter 50% De algum produto lácteo Que pode ser o soro Do leite Não precisa nem ser o leite Nossa Então conforme essa imagem Que nós estamos vendo Tem a diferença Muita diferença Gente Eu tive um paciente Criança Porque um é leite ninho Um é leite Leite integral Pode ser de qualquer marca Leite integral Leite em pó Semidesnatado Ele tem que ter Só leite Que nem no semidesnatado Ele vai ter menos gordura Como a gente está vendo aí O outro é farinha O outro Ele é obrigado A ter 51% Por legislação De produto lácteo Que pode ser o soro Do leite Ou pode ser o leite Desidratado O resto São farinhas de arroz Farinha lácteo Açúcar Pode ser o que quiser Vitaminas Não se iludam Ai vou levar esse Porque tem vitamina Isso Gente tem vitamina Porque as vezes A vitamina é mais barata Do que o próprio leite Imagina a hora Imagina a hora Que tira o leite Tira a água Do leite Em pó Ele é super nutritivo Que daí você vai colocar lá 3 colheres de leite Em pó E 100ml de água Ele fica bem forte Ou mais Aí você vai dosar Então é muito caro Você desidratar um leite E ter ele puro E aí a indústria Como sempre no Brasil Infelizmente Infelizmente São oportunistas E aí lançaram Saiu uma reportagem Eu acho que foi A semana passada Ou retrasada Porque veio o paciente meu Pai de uma criança Que eu trato E que tivemos esse problema E foi difícil Pra mim foi muito difícil Eu provar Porque a médica receitou Esse composto lácteo A pediatra gente E eu provar Que isso não era leite Tá E o menino Ter refluxo E a marca que ele estava usando Tem muito açúcar Imagina O açúcar Pra quem tem refluxo É um veneno Porque ele fermenta E aí Saiu essa reportagem Ele veio perguntar E eu acabei trazendo Pra cá Porque está bombando Aí todo mundo questionando Porque muita gente Por alguns meses Tem comprado errado Porque foi mostrado Nessa reportagem Que o rótulo São parecidos Vocês vão no mercado E vão olhar Na partilheira de leite e pó Aquela marca famosa Vai ter Leite em pó Integral Ou semidesnatado E composto lácteo Escrito assim É imperceptível Pra quem não está Acostumado com o rótulo Eu inclusive avisei Meu marido Ele toma Ou leite ou ar Eu não tomo leite Eu suplemento Ele toma ou leite ou leite em pó E eu falei Vai comprar leite em pó Presta atenção Que está igual ao rótulo E aí na tabela nutricional Que vem Que é aquela de trás Aí a diferença é assim Conforme essa tabela aí Que vocês estão vendo Eu vou demonstrar pra vocês A diferença do leite E do composto lácteo O leite ele tem 9,6 gramas de carboidratos Cada 25 gramas do leite Cada 26 gramas Ele tem 9,6 gramas de carboidrato Esse carboidrato do leite Ele é a lactose Ok No composto lácteo Prestem atenção Carboidrato É 9,7 de carboidrato Dos quais Esses 9,7 Estamos falando agora Do composto lácteo 9,6 gramas São de açúcares Entendeu? Entendi Aí a proteína no leite É 6,7 grama Naquele que é o leite puro Tá? A proteína do composto lácteo Aqui está Que tem 5,0 gramas As gorduras totais do leite Esse foi uma tabela de leite integral Que eu peguei Ela tem 7,1 A gordura total do composto lácteo Tem 5,1 grama Sabe por quê? Porque esse O leite normal Ele tem gordura Tá? Tem carboidrato Mas ele é puro É dele No composto É adicionado Gordura Entendeu? Como que é? Esse carboidrato aqui Dos quais Gente Só tem uma grama Só tem uma grama Que não é açúcar É muita diferença É muita diferença Tá? E aí tem as vitaminas No composto Tá aqui Adiciona um fibra Alimentar Leite Não tem fibra Tá gente? É adicionado Fibra A gente come Em outro lugar Ok? Aí ferro Zinco E às vezes O que é isso? A pessoa olha lá E fala Nossa Olha aqui Tem mais Ai tem ferro Tem vitamina D Vitamina C Tem fibra O outro Leite puro Não tem mesmo Porque é leite puro O que ele tem Que ter os minerais O cálcio A gordura Que ele é Tem uma gordura Que é saturada Mais necessária As proteínas E a própria O carboidrato Da lactose É aquilo que você Fala sempre Né Nutri Tem que Observar o rótulo Tem que observar Gente Observar Se você vai Alguma Nutri Pergunta Manda um whats Pra ela Tirar suas dúvidas Tá? Né? Que hoje em dia Estamos na modernidade Né? Vocês também Não são Assim A gente ensina Mas lógico Que quem fez faculdade Né? A gente tem aula específica De rotulagem Não é o meu forte Fazer Mas olhar Assim E ingredientes E ter uma legislação Tá? Mesmo pra fórmula Ok? Tem uma legislação Pra isso Igual tem Pro leite É Hoje eu tive Minha lição Aqui, né? Apesar que Eu sempre Tô consultando Com ela Mas eu falo assim Que quanto mais A gente Escuta Mais a gente A gente aprende Não é verdade Muito, né? Porque Gente, é assim Foi muito triste Sabe? Essa criança Ela teve uma complicação Muito grande Enframou o intestino Ela ainda não está bem E aí tem dores Tá? Porque o refluxo Ele dá Eu tive uma gastrite Emocional Uns tempos atrás E aí Acabei tendo problema Hoje, graças a Deus Já tá tudo certinho Mas tinha dores Mas tinha dores Que parecia que eu Estava infartando Porque isso Sobe o ácido Enframa a garganta Enframa o ouvido De tanta dor Que eu tinha no esôfago Então A dor do refluxo Ela é É muito forte Imagine uma criança De dois anos E no caso dele Fermentou todo Era muito açúcar Fermentava todo O intestino Dá gases Gases Mas muito gases Cólicas Então na realidade Quando vai se comprar Um leite Tem que saber O leite que está comprando Tem que saber O leite que seu filho Está tomando Você vai naquele De caixinha Lá do mercado Fala Ai esse preço Está mais em conta É esse que eu vou levar Então é melhor nem tomar É né Solange Porque o remédio Vai sair mais caro Lá na frente E quem tiver tempo De ler Eu nem falei O que é aditivado Está por legislação Mas está aí no slide E entrem lá No site da Secretaria Da Agricultura Para não falar Nutri Leda falou E veja o que o laticínio Pode colocar Num leite tipo seu Num leite tipo de caixinha Tá Gente É assustador Sabe É assustador E aí a gente pergunta Da onde vem nossas doenças Né Da onde vem É Nutri Então fica a dica aí Né Se a gente quer cuidar Da nossa saúde Quer cuidar do nosso corpo Né Da nossa mente Vamos nos alimentar Corretamente Atendendo Não é verdade Leda Todos os dias Paciente Conta pra gente Sim Graças a Deus Atendendo aí Na minha linha Né E aí Vamos falar Qual que é a sua linha Leda A minha linha Leda A minha linha Leda Leda e São Paulo, eu costumo falar, já há bastante tempo. Então, a gente dá muito valor. Quando eu fiz a Ayurveda, não tinha tanto artigo assim. Minha faculdade é pós-Ayurveda, o curso que eu fiz. Então, não tinha tantos artigos a respeito dos alimentos funcionais, do açafrão. Hoje, já os estudos avançaram muito nos últimos 10 anos. Então, os alimentos funcionais vieram tudo disso, da Ayurveda. Então, as especiarias, os temperos, eles são uma bênção. Eles ajudam muito em tudo. Então, é só entrar em contato com o telefone, falar com a nutricionista, que ela vai te atender com muito carinho. Semana que vem tem mais, né, doutora? Isso. Semana que vem, nós voltamos com a nossa nutricionista, a Leda. E aí E aí Obrigado.